O Tico Tico Tira esse Tico de caó de cima do meu fubá Tem tanta coisa que ele pode pinicar Já fiz de tudo para ver se conseguia Botei ao piche para ver se ele comia Botei um gato, um espantalho, um alçapão Mas ele acha que fubá é que é boa alimentação O Tico Tico tá, tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo meu fubá O Tico Tico tem, tem que se alimentar Que vai comer umas minhas casupombas O Tico Tico tá, tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo meu fubá O Tico Tico tem, tem que se alimentar Que vai comer umas minhas casupombas O Tico Tico tá, tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo meu fubá O Tico Tico tem, tem que se alimentar Que vai comer umas minhas casupombas O Tico Tico tá, tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo meu fubá O Tico Tico tem, tem que se alimentar Que vai comer umas minhas casupombas